Galera, ó, hoje você tá aqui no canal do Felipe Toys. Felipe Toys, pra quem que você vai torcer? Eu não vou ganhar. Aquele cara lá, aquele cara que deu o toro em prédio, que é muito mal. Peraí só, você vai torcer pro Zeca ou pro Leozão? Eu negociei, cara, eu não negociei, eu preciso negociar. Eu também não vou torcer pra nenhum dos dois, cara. Sabe o que eu quero, Leozão? Impacto. Eu não vou torcer pro juiz, eu vou torcer pra ele assim. É, eu vou torcer pro juiz. Você não tem que torcer pra ninguém. Eu vou ganhar porque eu tomei o biotônico. Eu tomei mais do que eu podia ter tomado, tomei duas tampinhas. Vou ganhar do Zeca fácil, fácil, fácil. Agora se eu não... Ó, se esse negócio vale mesmo, Zeca, você joga muito mais que o cara. Eu conheço o seu futebol. Bom, o tônico é bom, cara, mas eu não sei se vai ser vale também pra jogar comigo, né? Aí também tá grande demais, cara. O tônico funciona, funciona. Que ele vai melhorar o futebol dele, vai melhorar, cara. Aí ganhar de mim, aí já é outros 500, né? Aí é crente demais também, né, o louco? E se não funcionar, eu quero meu dinheiro de voto. É, tem que ter garantia. Tem que ter garantia. Vai funcionar, vai melhorar o teu futebol. É, a gente vai avaliar seu futebol, não é a vitória ou a derrota. Eu quero jogar com a bola de super-herói. Vai lá jogar lá. Não, tá certo, Leozão. Ó, vai, peda papel e tesouro aqui, vou ficar de juiz. Felipe Torres disse que não tá torcendo pra ninguém. Tô confiado, não sei, que você não vai roubar isso de mim. Não, eu vou ser justo, cara. Eu vou ser justo. Ó, se não valer, eu posso pegar esse tônico aqui pra mim? Se não valer a pena? Não, é meu, eu paguei. Eu paguei 5 mil nesse aí. Tudo bem, então. Galera, canal do Felipe Toys. Ó, deixa aí, hashtag Leozão. Você vai torcer pro Leozão. E deixa a hashtag Zeque, cara. Sinceramente, eu estou decepcionado com o Zeque e não gosto do Leozão. Então, hashtag ninguém, se você é ao meu favor. Se você não vai torcer nem pro Zeque, nem pro Leozão, hashtag ninguém. E vamos ver se esse tônico funciona mesmo, vai. Pé, papel, tesouro. Ganhou, bola do Zeque. Já começou ganhando, Zeque. É, já vi que esse pé da papel, tesouro aí não funciona muito. Não pé da papel, tesouro não. Esse tônico aqui não funciona muito, não. Esse aí foi sorte. Ó, 8 minutos de corrida aí, hein. 8 minutos de corrida. Ó, começa, hein, galera. Começa a partida. Canal do Felipe Toys, Zeque Elvis. É, vamos ver se o Leozão vai... Ó, já vi que o Leozão vai ganhar na força, hein. Olha, a força, o cara tomou tônica. O cara tomou tônica, isso aqui é o quê? Que é o quê? O cara tomou, isso aqui é o quê? O cara tomou tônica, a força dele vai ficar maior mesmo. Leozão. Ó, tentou a caneta. Zeque Elvis. É a força, a força desproporcional. Ixi, Zeque. Tô vendo que você não vai dar jeito no Leozão não, hein. Ó, o cara tentou um lance, é lá, Ronaldinho Gaúcho ali, ó. Lá, Neymar, não conseguiu. Opa, Zeque Elvis. É gol! Ó, já vi que esse tônico aí não funciona não, cara. Acho que ele tomou pouco. Tomou pouco do tônico. Tá valendo nada esse tônico aí, cara. Tá valendo nada. Zeque Elvis, ó. Já vi que não tá valendo nada, cara. Zeque Elvis. Na trave. É, galera. É. Agora. Opa. Mão, mão, mão. Ó, o cara tá apelando. Tá apelando. Ô, Zeque, eu tô achando que você deu uma manta no cara. Tô achando que você deu uma manta no cara. Ô, eu tô achando que esse tônico aí não existe não, cara. Aí, ó. Vai, trouxa. Comprou? É isso aí mesmo. Tá começando a fazer efeito agora, calma. É, galera. Zeque Elvis, ó. Ó, bicho, cara. Mas se for o Zeque Elvis, acho que o Zeque Elvis deve ter tomado uns três lindos de tônico lá antes de vir pra cá, cara. Acho que deve ter isso aí. Leozão. Um a um. Um a um. É, eu acho que começou a fazer efeito. É, começou a fazer efeito, galera. Segundo o Leozão, começou a fazer efeito agora. É, galera. Tô gostando de ver, hein. Mas o Zeque Elvis... Ô, Zeque. Você tá botando também, né, cara? Você tá botando também, hein. É, olha. Eu tô percebendo isso aí. Zeque Elvis tentou... Opa! Canelou ali, hein. Canelou ali, hein. Acho que o Tônio tá dando uma... Olha, bicho, galera. O que que é isso, hein? O que que é isso, hein? É, galera. Zeque Elvis. Tô achando que o Zeque Elvis... Ó, hashtag ninguém, galera. Você tá torcendo pra ninguém? Hashtag ninguém. Eu não estou torcendo por ninguém. Depois do que o Zeque Elvis fez comigo e com o Felipe Toys, galera. Ó, isso aí vai dar o chapéu. Nossa, galera. Opa! Que isso, hein. Vixe, cara. O cara tenta fazer igual o Cristiano Ronaldo ali. Não conseguiu. Vai, chutou pro gol. Agora passou longe. Passou longe. Eu tenho que tomar mais um golinho ali, ó. Tá difícil, hein. Tá difícil, hein. Ó, tá ali, ó. Tá ali, ó. Tomando um golinho que tá difícil. Porque... Sinceramente? Sinceramente? Toma uma dose aí. Toma uma dose do Tônio. O Biotônico Fontoura aqui. O Tônico Especial com o Zeque Elvis. Mas vendeu pro Leozão. Zeque Elvis que vendeu, galera. Zeque Elvis. Ó. Leozão já bota o corpo na frente. Já sai protegendo. Opa, tentou a caneta. É, escantei. Escantei pro Leozão. Pegou no pé de Zeque Elvis. É, galera. É, parece que o Leozão já tá ficando meio preocupado. Não tá vendo muito efeito do Tônico. É, olha o gol. Nossa, cara. Deu um tapa. Deu um tapa de qualidade. Cara. Eu vou falar uma coisa pra você, hein. Gostei de ver, hein. Gostei de ver. Zeque. Ó, ó, ó. Vixi. Ó, eu tô fazendo um negócio ali meio freestyle ali, cara. Se enrolou todo com a bola. Na verdade é futebol com comédia. Nossa, meu Deus. Nossa. Toma na bola, Leozão. Agora, Leozão. Gol. Gol. É. É. Tô vendo, hein. Ó. Ó o Zeque na velocidade. Vixe, cara. Qualquer foi o pé, bateu. Vixe, Leozão tirou esse medalhinho ali. Olha o gol. Cortou. Olha o empate. É, galera. É. O jogo tá equilibrado. O jogo tá equilibrado. Chora a mamãe, chora a neném. Eu. É, tô achando que o Flip Toast vai ganhar na boa do Leozão, hein. Tá 2x2. Tá 2x2. Olha o gol. Leozão. Tentou o drible. Olha o gol do Zeque. É, o Zeque. Cara. Ô. O cara só ganha de criança, Zeque. Galera. Ô. Ô, Flip Toast. Flip Toast. Sabe como tá, Flip Toast? Tá 2x2, Flip Toast. Tá 2x1? 2x1. Tá 2x1, Zeque. Você tá perdendo, cara? Tá perdendo. 2x1, cara. 2x1. É verdade. Você fez um só. É verdade, Zeque. Tá 2x1. Ele virou o jogo. O Leozão virou o jogo. Leozão. É, galera. Tentou o drible. Agora, olha o empate. Gol. Gol. 2x2. Ô, Zeque. Ô, sério. Como você te vai ser pra você agora, cara? Comecei a te vai ser pra você agora, cara. Comecei a te vai ser pra você agora. Precisa desmascarar ele aí. Precisa desmascarar ele. Aí, ó. 2x2. Cadê o funcionamento do Tome? Ganhar de criança em quando é bom. Ganhar de um cara adulto aí. Ganhar de um cara adulto. É isso aí que eu quero ver. É isso aí que eu quero ver. Agora. Bateu. É, galera. Zeque Alves. Tentou o drible. Tomou. Opa, tentou a caneta. Zeque Alves retoma. Zeque Alves. Nossa, meu Deus do céu. Que que é isso, cara? Me lembrou muito o Neymar. Olha. Olha, galera. O Zeque Alves tomou 3 litros de tônico, cara. Olha, cara. Ó, nossa. Tá girando com a poeira com a bola ali. Que que é isso? Opa. Tá. Começa a provocar o Leozão, hein? Começa a provocar o Leozão. Felipe Toys na torcida. Vixe, cara. Nossa. É, galera. É. Olha. Nossa, Zeque. Ô, que que é isso, cara? Ô, de onde veio essa habilidade aí, Zeque? Ô, louco. Que que é isso? Você tá destruindo o cara. Ô, louco, Leozão. Tá 2x2. Ele empatou ali, ó. Segundo gol. Empatou? Empatou, hein? Agora mesmo. Ó, galera. 2x2 o jogo. O Leozão tomou o tônico. Vamos ver no que que vai dar essa jogada aí. Ô, nossa, cara. Olha. Agora, Leozão, contra-ataque. Bateu na trave. Leozão, pesou e o gol. Não saiu. Não saiu. Não saiu. Leozão. Golaço. 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 Não, o cara não. O cara merece, cara. O cara merece. O cara merece. O cara merece esse gol. Embora eu não goste dele, mas... O cara merece esse gol. Embora eu não goste dele, mas merece. Opa! Fez a graça, Zeque. O que é isso? O que é isso? Começou a funcionar, né, Leozão? Nossa, cara. Começou a funcionar, cara. Cara, o que é isso? O Tônico funciona agora. Cara, o que é isso? O Tônico funciona agora. 4 a 2. Que golaço de Leozão. Que golaço. 4 a 2. Felipe Toys, tá quase acabando. Quase acabando, Felipe Toys. Vixe, agora o Leozão vai cercar, cara. 4 a 2 pro Leozão. 4 a 2 pro Leozão. Tentou o drible. Não. Bola está com o Leozão. Esperou o adversário. Galera, que que é isso? Que que é isso? Que habilidade. Que lance. Opa! Ó. Bateu! Na trave! O Zé aqui, ó. Ele tomou o tolo. Sabe por que? O C já está cansado, mas ele não está, cara. Acho que é o efeito do Tônico. É o efeito do Tônico. Espera aí, Felipe Toys. Espera aí que está acabando. Espera aí que está acabando. Leozão. Topa, canetou! Olha o gol! Na trave! Agora sobrou. Leozão! Agora! Olha o gol do Zé aqui! Gol! 4x3, hein? 4x3. Um minuto de jogo para acabar. Galera, que que é isso? Último minuto, hein? Último minuto de jogo. Leozão. Agora. Concentrado. Leozão. Opa! Nossa, cara. Que drible. Opa! Agora! Zé que Alves. Ele tem o último minuto. 40 segundos para o Zé que Alves agora. Opa! Tentou. Nossa! Que é isso? Leozão pôs o corpo, hein? Leozão pôs o corpo. Agora. A bola saiu. Leozão. Vai dar o drible. Vixe! Driblou. Cortou. Pôs o corpo. Tentou a caneta. Zé que Alves. Deu o drible. Que será que ele vai fazer? Sobrou para o Leozão! Salvou! Leozão. Leozão. Você está achando que Leozão está achando que Leozão está achando que Leozão? Eu acho que eu queria mais que um. Zé que... Sabe quem? Qual que você está brincando? Com o Zé que Alves ou com o Zé que Alves ou com o Zé? Olha o Leozão agora. Vai jogar no corpo. Opa! Tentou a caneta! Leozão! Zé que deveria ter chutado. 4x3. Se a bola sair, acabou, hein? Se a bola sair, acabou. É a última chance de Zé que Alves. É a última chance. Última chance. Emocionante. 4x3 do jogo. Zé que Alves. Vai buscar a direita para chutar. Zé que... Zé que... Zé que Alves. Leozão seca. Zé que... Acabou. Acabou. 4x3 pro Leozão. Leozão. Você ganhou na raça ou pelo tônico? Não, eu ganhei na raça. Aliás, o tônico ajudou. Ó, sinceramente, posso falar a sua cara? Não, deixa eu falar primeiro. Esse tônico não serviu pra nada. Você falou a sua opinião. O tônico é bom, me ajudou muito. Fez dois golaços nele lá. Só que o Zé que também, o nível dele. O Zé que é um nível acima, né? Não foi fácil à toa, assim. Ó, o cara deve ter tomado o tônico também. Ele tem a receita do tônico também. Deve ter tomado, porque ele é muito bom. Porque o tônico ajudou muito. Eu tô conseguindo ganhar dele. O Zé que... Não, agora revela pra nós aí. Quantos é meados de tônico você tomou antes desse jogo aí? Vou revelar só pra vocês aqui. O tônico é uma farsa. O quê? O tônico é uma farsa. É uma farsa? É, só fiz isso pra ganhar os 5 mil reais dele. Fala. Ô, e você ia pegar milzão meu, ó, o Zé? Não. Aí eu ia te passar o tônico verdadeiro, entendeu? Ah, é um tônico forte. Ele acha que é o tônico... O que aconteceu? Eu falei... Eu comecei a ganhar. Se eu ganhar, ele vai... Tirei o dinheiro dele de volta. Não vou deixar ele ganhar. Aí eu deixei ele ganhar pra ele poder achar que o tônico funcionou. Ah, então o tônico não funciona. Ah, fechou o Zé. Valeu, cara. Ô, isso aí que é amizade, hein, cara. Isso aí que é amizade, hein. Gostei. Deixa ele jogar contra o Filipe Toys, achando que o tônico funciona. E eu dou um tônico verdadeiro pro Filipe Toys. Deixa três. Deixa... Legenda Adriana Zanotto